Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou você está querendo começar nesse universo, a gente está aqui sempre trabalhando com esse tema de uma forma muito carinhosa, trazendo conteúdos, trazendo pessoas incríveis para estar aqui na bancada com a gente, também tratando desse tema. Eu vou já apresentar a pessoa que a gente tem aqui hoje, que é mega, mega, mega especial. Só que antes de apresentá-lo, eu gostaria de convidar vocês aí, obviamente, a seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify, que a gente está aí o tempo inteiro disponibilizando os conteúdos nessas redes. E toda vez que a gente disponibiliza um conteúdo novo, se você está assinando ali o canal, obviamente vocês vão ser os primeiros a saberem desse conteúdo novo. Bom, como eu falei para vocês, nosso convidado é mega, mega, mega especial. Ele é mestre em letras pela Unifesp e criador de conteúdo literário no TikTok, Instagram e YouTube, reunindo mais de 500 mil seguidores aí em todas essas redes. É autor do conto Conselhos de Natal, da antologia Te Encontro no Natal. E seu primeiro romance, Um Cosi Mystery, para jovens leitores, será publicado em breve. E a gente vai falar dele aqui, você vai ter que dar uns spoilerzinhos aí para a gente. Gente, assim, muito prazer, eu estou muito feliz de ter aqui com a gente na nossa conversa de hoje, o querido Tiago Valente. Bem-vindo, Ti. Bem-vindo tudo. Muito obrigado pelo convite, obrigado Custódio. Oi, pessoal do Histórias Diversas. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito animado para o nosso papo. Finalmente deu certo. Deu certo. Eu ignorei uma mensagem do Custódio por uns 25 dias, mas deu certo. A gente é resiliente. Não, ele estava super até levado, está super justificado, não tem nenhum problema. Não, que delícia que você está aqui, eu sou muito fã do seu trabalho. Valeu. Acho que você está fazendo um trabalho lindo, você é muito talentoso, muito, muito. E eu estou muito feliz de você estar aqui, porque de fato, você é o tipo de pessoa, de profissional que está fazendo um trabalho que a gente admira e que a gente quer contar essa história para mais gente. Embora a sua base já seja bem grande, mas tem sempre mais gente ali para a gente acrescentar. Muita gente, pelo amor de Deus, me sigam. É, exato. Não, vocês... Por favor, tá? Porque o conteúdo do Tiago é simplesmente maravilhoso. Ti, começar aqui com você perguntando qual o segredo para conectar tanta gente falando de literatura, que não é um tema que está todo mundo falando, né? É, para mim, esse foi o grande desafio quando eu comecei, na verdade. Eu comecei a criar conteúdo no TikTok. E eu comecei quando era um grande matagal aquele aplicativo ali. Muita gente não sabe, mas antes o TikTok chamava Musical, né? Era uma outra pegada, era um outro aplicativo. Eles fizeram essa transição para o TikTok em 2018 e eu já estava lá. Já estava lá criando vídeos de todo tipo de conteúdo que você puder imaginar. Dancinhas, inclusive. Dancinha, fazia receita, mostrava meu dia, fazia vlogs. Era uma época que no TikTok não existiam nichos. Então todo mundo fazia o que quisesse, não fazia sentido nenhum. E a galera adorava, acompanhava e tal. E era muito doido porque eu lembro que na época a gente teve algumas reuniões de criadores de conteúdo do TikTok no próprio TikTok e cabia todo mundo dentro de uma sala. Todos os criadores de conteúdo do TikTok cabiam numa sala, que é uma coisa impensável hoje. Que são centenas de milhares de pessoas criando por aplicativo. E aí, estava lá já em 2018. Em 2020, eu decidi nichar meu conteúdo. Vi que eu poderia usar aquele espaço, aquela comunidade que eu já tinha para falar sobre algo que eu amava tanto, que era literatura. E por mais que não tivesse ninguém fazendo aquilo na época, eu decidi arriscar, tentei buscar algum jeito de fazer aquilo. E acho que talvez foi por isso que funcionou tão bem e deu tão certo. Que foi... Eu não tinha nenhuma referência. Eu não tinha nenhuma referência de vídeos curtos para falar sobre literatura. Então eu tive que me apoiar nos outros tipos de vídeos curtos. Nos vídeos de comédia, nos vídeos que falavam sobre cinema, sobre séries. E aí, quando eu peguei essas referências que levavam cultura e informação de uma forma super descontraída, mais puxado para o entretenimento do que para a educação de fato, acho que foi o que trouxe um diferencial, talvez, para o meu trabalho. E aí eu fui aproveitando todas essas referências e encontrando o meu jeitinho de falar sobre livros em 30 segundos, que era na época, e usar esse formato que era tão novo para falar sobre literatura, para comentar um pouquinho sobre as minhas leituras. Foi uma grande aventura, mas que bom que deu certo. Deu certo demais. Não, mas aí você fazia tudo e aí você falou, não, acho que aqui tem um caminho. Eu acho que aqui tem um caminho, pela literatura tem um caminho bom aqui, né? Total, e nesse dia, foi um dia fatídico, assim, em 2020, em que eu já tinha uma pessoa que cuidava da minha conta ali no TikTok, e aí eu fui todo receoso falar com eles, do tipo, eu tenho essa ideia aqui para falar de literatura, vai ser muito esquisitão. As pessoas vão me odiar por, no meio de um monte de vídeo de dancinha, até eu lá falando de livro, eu vou ficar parecendo um doido. Aí eles me apoiaram desde o primeiro dia, desde que eu tive essa ideia, e aí nesse dia eu fiz um vídeo resumindo Dom Casmurro em 30 segundos. Porque eu sabia que meu público... Que desafio. Muito, foi bizarro, nunca mais fiz esse tipo de coisa. Mas eu sabia que era uma galera que estava fazendo vestibular, aí eu pensei em ajudar esse pessoal, e no dia o vídeo chegou a, sei lá, 100 mil visualizações, e aí eu vi que tinha uma galera que realmente poderia aproveitar esse conteúdo, e desde então meu conteúdo é, a maior parte dele é sobre literatura. Nossa, que legal, para a nossa sorte. E é engraçado, né? Porque assim, a internet responde rápido para o que ela gosta. Demais, demais. Né? É uma coisa assim, louca, né? E o que não gosta também. O que não gosta também. Mas assim, sei lá, você produz três conteúdos, mesmo de literatura, né? Tem um deles que de repente, dois não vai muito bem, mas tem um que normalmente você fala, não, esse foi, esse aqui, esse vai e não tem mais volta. Mas é muito engraçado, assim, você reconheceu que, de fato, e achar o formato, né? Eu acho que você achou o formato ali também, né? Que funciona muito bem. Sim. Bom, e aí, obviamente, a partir dessa escolha aí da literatura, eu imagino que tem todos os bônus do trabalho, da quantidade de fãs, de likes e tudo, mas também deve ter uma galera ali que é crítica e tudo, né? Que a gente conhece bem, que está ali meio de plantão para fazer isso. E eu queria te perguntar, como que você lida com essa questão da crítica e como que você lida com a questão do cancelamento? Porque você é muito original, assim, nos seus conteúdos. Então, eventualmente, alguém pode não gostar, de repente, você não fala bem de tudo, né? Então, eventualmente, coisas que você não fala bem e alguém gosta, ali vai criar um certo atrito, né? Total. Inclusive, foi o motivo pelo qual eu quase não dormi essa noite. Tive um problemão com o vídeo, que entenderam uma piada errado, interpretaram o negócio de outro jeito. Foi um grande caos. E é muito doido, porque, para mim, todas as vezes em que acontece esse tipo de coisa, por sorte, são coisas, são acontecimentos muito pontuais. No TikTok e em todos os conteúdos que eu produzo, eu tomo muito cuidado com tudo que eu falo, com a forma como eu produzo. Eu tento falar de um jeito sempre mais gentil, mesmo quando eu não gosto do livro, para não criar esse tipo de situação. Mas, às vezes, acontece. Como eu falei, por sorte, 99% dos meus vídeos, eu não recebo esse tipo de comentário, eu não tenho muitos haters, não tenho a galera destilando ódio ali nos comentários. Maravilhoso. Mas, às vezes, quando pegam uma coisinha, e aí é muito doido, porque é um efeito meio manada, assim. Quando uma pessoa comenta, vem outras 30 comentando sobre a mesma coisa. A galera não estava nem prestando atenção nisso. Não estava. Alguém falou... Foi exatamente isso que aconteceu. E aí... O famoso miram o canhão, né? Eles miram o canhão. Exato, exato. É muito doido. Eu, no começo, eu lidava muito mal. Nossa, ficava mal por dias. Aquilo me afetava demais. Até que eu comecei a criar para o YouTube. E eu comecei a perceber como, em cada plataforma, as pessoas reagem de forma diferente ao mesmo conteúdo. No YouTube, é onde eu tenho mais comentários de ódio. É onde as pessoas mais se irritam com coisinhas que eu faço. A galera se irrita com o jeito que eu me arrumo uma estante. Não sei. Eu sinto que cada rede meio que dá uma liberdade para o pessoal falar de algum jeito. Uma liberdade para o pessoal dar opinião de um jeito muito sincero, que não faria de uma forma pessoal. Mas o que eu tento trabalhar e o que eu tento entender é, primeiro, ouvir as críticas. E isso está diretamente relacionado no sentido de, cara, ser completamente privilegiado e saber que eu vivo numa condição muito privilegiada e específica, né? Mas hoje, trabalhando com conteúdo. Então, sempre que alguém aponta alguma coisa, algum termo que eu usei que está errado, ou que eu estou me referindo a alguma minoria, ou falando de alguma luta de algum jeito errado, sempre, 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 partir do pressuposto de que sim, eu estou errado, porque eu provavelmente estou, aprender, pesquisar, estudar. Mas quando são coisas mais bobinhas, tipo o jeito como eu arrumo a minha estante, ou, enfim, uma piadinha que eu fiz que foi mal entendida, eu tento dar mais atenção e me voltar mais para os comentários positivos que sempre estão lá. E para a galera que está sempre me apoiando e... É que é engraçado, porque esses comentários negativos, parece que eles têm um peso 10, e aí o comentário positivo parece que tem um peso 1. Então, eles parece que eles estão... parece que a letra deles é maior, parece que a importância deles é maior e não é. Exato. E também pensar que a internet é um lugar muito doido, porque as pessoas se sentem muito à vontade, escondidas, às vezes, atrás de um usuário ali de uma foto, para falar coisas que não falariam na vida real, às vezes... Numa sala. Exato. E podem ter várias frustrações ali no dia da pessoa e ela acaba descontando ali. Então, eu tento nunca levar para o pessoal e sempre, nesses casos mais críticos, entender e aceitar, pesquisar. Mas quando é coisa de bobeira assim, eu prefiro não ligar e continuar fazendo o meu trabalho. Legal, muito legal. E aí, até muitas vezes, né, a sua própria audiência acaba discutindo com a audiência, né? Porque é muito... Às vezes você nem precisa responder. Eles se entendem lá e eles se resolvem. Nossa, defendendo a família ali de Valenters, é maravilhoso. É, eu fiz um vídeo para o TikTok falando do Evangelho Segundo Jesus Cristo do Saramago. É um livro polêmico, óbvio, né? Mas assim, eu tentei ser fiel ao que o Saramago estava falando. Não era a minha opinião, eu só comentei o livro, né? Fazendo uma resenha do livro. Aí alguém já, das senhoras católicas, não sei o quê, já veio lá tirar mil pedras. E aí eu não precisei fazer nada. Aí alguém entrou lá e falou assim, por favor, antes de você falar alguma coisa, você pode ler o livro? Total. Se você ler, aí eu discuto com você. Mas sem você ler o livro, a gente não vai conseguir discutir. Porque você não sabe do que se trata. É maravilhoso isso também, né? Nossa, e é legal porque a gente vê que a gente realmente criou uma comunidade. Que estão pessoas ali para te defender e que acreditam no que você acredita. Essa noite aconteceu um... Rolaram alguns comentários negativos. Porque eu fiz um vídeo falando sobre como eu desacostumei a fazer resenhas escritas. Porque faz o quê? Quatro, cinco anos que eu faço só resenhas em vídeo. Óbvio. E era um vídeo de eu voltando a ter esse hábito e tal. E aí eu fiz uma brincadeira que, para mim, era muito inofensiva. Que eu falei, ah, eu vou fazer um negócio muito vintage e vou voltar a escrever uma resenha escrita. Sendo que dias atrás eu falei, tipo, vou fazer que nem as civilizações antigas e vou gravar um vídeo para o YouTube. Falei um negócio assim. Mas é 100% brincadeira. E aí toda a comunidade de pessoas que escrevem resenhas até hoje, eles ficaram muito ofendidos. Eu entendi por um lado, mas era só uma brincadeira? Era só uma brincadeira. E assim... E você levou para o lado do vintage. Não é que você falou que era cafona. Vintage. Ser vintage não é ruim. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Exato. Mas enfim, coisas que a gente tem que lidar aí. E a gente vai aprendendo também, né? Com certeza. Com todos esses pontos, para a gente ficar mais atentos aí também. Bom, você falou da sua estante. Adoro estantes de livros. Mas eu fico o tempo olhando a ser minha, paquerando ela. É uma loucura. E aí eu vi um vídeo de seu que você cita o Manual de Assassinato de Boas Garotas, como um dos livros aí que você mais se identificou ultimamente. Por quê? Porque eu levei 24 anos para encontrar o meu gênero literário favorito, que é o Cosmystery. Para quem não sabe o que é Cosmystery, todo lugar que eu vou agora eu tenho que dar uma... Eu dou uma catequizada no Cosmystery. Colocou uma legendinha ali. Porque é tão genial, eu estou tão apaixonado. Eu sempre soube que eu gostava de histórias de terror, mistério e afins. Mas eu via que tinha algumas histórias que eu gostava mais e algumas que eu gostava menos. Até que eu descobri que existia um subgênero que é justamente dessas histórias que eu gosto mais. Que são histórias de mistério, romances policiais, mas que não trazem uma narrativa pesada. Não é cheio de sangue, mortes e acontecimentos. Às vezes tem uma morte muito pontual. E a gente acompanha os personagens tentando solucionar um mistério. Mas é uma leitura super leve, super gostosa. A ideia de um mistério aconchegante é um mistério para você ler numa tarde. Um livro curtinho, tomando um chá numa poltrona numa tarde de outono. Essa é a definição. E aí eu vi outros livros, por exemplo, do Joe Hill. Desculpa, você quase cria um segmento dentro do segmento. Um subsegmento. O que é maravilhoso. Porque eu acho que esse gênero afasta muita gente. Porque as pessoas não querem entrar nessa leitura só carregada. Ainda mais o meu público que é um pouquinho mais jovem. Eles têm muito medo de sentir medo lendo livros. E aí agora que eu descobri que existe esse subsegmento só para livros de mistério que não tem cenas fortes, que não dão medo. Eu estou falando para todo mundo. Mas o Manual de Assassinato para Boas Garotas me tocou muito. Justamente porque é meio que uma síntese do que eu sempre quis que um livro fosse. É um livro de mistério que tem uma protagonista muito engraçada. Que não é cheio de cenas fortes ou de grandes mortes e coisas assim. Mas é um mistério que te deixa super curioso. E trata de vários assuntos importantes. Trata de várias minorias. Traz várias questões super pertinentes ali para a história. E é um livro incrível. Eu estou recomendando para todo mundo agora. Está super recomendando. Acabou de recomendar mais uma vez. Muito bom. Você tem uma série que chama Resumo de Livros. Que é genial. Eu amo. Eu tenho várias perguntas sobre esse assunto. Que conta a história, obviamente, de livros favoritos ou não. Em 30 segundos. Que é incrível. E aí eu queria saber como surgiu essa ideia. E como você vem alimentando essa lista. O que define o próximo. Que livros você vai contar. Como eu falei quando eu comecei. Aquele vídeo que eu fiz sobre Dom Casmurro já era nesse formato. Então, para quem nunca assistiu. Eu conto a história do livro que eu leio em 30 segundos. E eu me caracterizo como cada um dos personagens. Faço uma encenação tosca. Me humilho um pouquinho ali na frente da câmera. Para contar a história do livro. Mas eu já... Mas é muito bom. Valeu. Eu já... Meu primeiro emprego foi como ator. Eu trabalhei como ator a minha vida inteira. Então, você já tem ali. Então, você já tem ali. Botar a figurinha. Que ele atuar sempre fez parte da minha vida. E eu acabei me afastando disso. Depois que eu entrei na faculdade. Depois que eu comecei a trabalhar com conteúdo. E eu fico feliz que esse é um jeito que eu tenho de resgatar um pouquinho. Essa... Esse hábito da atuação. Juntar duas coisas ali. Exato. Me divirto muito fazendo. Legal. E no começo eu me inspirei em skets de comédia. Que já rolavam pelo TikTok. Então, eu comecei a pensar. De que jeito eu posso falar sobre Dom Casmurro. De um jeito divertido. Legal. E aí eu comecei a assistir como as pessoas faziam vídeos de comédia. Na época, colocava cueca na cabeça para falar que era a mãe. Para contar uma situação. Para fazer personagens femininos e tal. E decidi fazer o mesmo. E... E achei que ficou um formato bem diferente. Era diferente de tudo que eu já tinha visto. Para falar sobre literatura. Então, achei que isso foi bem positivo. Hoje, o que define... Ah, eu tenho um critério para essa série. Como... Agora eu encontrei um jeito de dar um pouco mais da minha opinião. Mas como o foco é contar a história. Se o livro está na série resumos de livros. É porque eu gostei. Ah, tá. Se eu não gostei do livro. Eu vou achar um outro formato. Um outro jeito de falar sobre ele. Legal, legal. Porque é um tempo muito restrito. E eu estou só contando a história. Eu sei que qualquer coisa que eu contar. Vai influenciar pessoas a lerem. Então, eu prefiro deixar reservado. Só para os livros que eu realmente gosto. E aí, hoje. A minha curadoria ali dos livros. Vai principalmente. Do que as pessoas estão me pedindo. E do que... Os comentários são bem... Efusivos ali. De você precisa ler esse livro. E resumir. E contar a história dele. Eu vejo pessoas que esperam sair o meu vídeo. Para decidir se vai ou não comprar o livro. Porque é um pouco de pressão. Mas é muito legal. É muito da hora. Então, eu presto muita atenção. No que eles estão lendo. No que eles querem que eu conte. Coloco os meus interesses também. Então, falo muito sobre livros de mistério. Falo sobre as coisas que eu estou lendo. Por vontade própria. E tem também aquilo que as editoras me indicam. Às vezes me convidam para contar uma história de um livro. Então, tem esses três... Esses três pilares. Na hora de escolher os livros. Dos quais eu vou contar a história. Ah, demais. Demais. Não, eu gosto muito desse formato. Primeiro que eu acho ele muito dinâmico. Ele fica gostoso de ver. Sabe? Ele é zero cansativo. Demais. Ele fica muito dinâmico. Ele fica gostoso de assistir. Acho que esse é o ponto. Para mim, a receita está um pouco aí na forma também, sabe? Porque a forma é muito legal. Te prende realmente. E eu acho que é um jeito muito... Imagina. É um jeito muito gostoso também. De você trazer, por exemplo, como você citou Dom Casmurro. Que é um livro que nem todo mundo quer ler. Ou enfim, tem afinidade ali. E é um jeito talvez de você trazer essa história de uma forma mais divertida. De uma forma mais próxima, né? Total. E no começo, foi até por isso que eu parei de falar um pouco de clássicos no começo. Assim que eu postei esse vídeo, eu comecei a ter... A gente estava até falando disso. Eu comecei a ter vários comentários negativos. De estudiosos, professores e pessoas que chegaram até o meu vídeo de alguma forma. Me criticando por estar fazendo uma análise muito rasa do livro. Sendo que, na real, eu não estava fazendo uma análise. Eu não queria fazer uma análise. Exato. Eu queria só contar a história. Não era esse o ponto, sabe? Eu levei um tempinho, assim, até as pessoas entenderem que era algo completamente despertencioso. Era só para despertar a curiosidade ali do leitor. Mas eu acho que hoje a galera entendeu. Hoje todo mundo sabe qual que é o meu papel ali na série. Não tem uma opinião ali, tem a história contada de um jeito muito legal e muito divertido, muito fun, assim. Demais. Não, até, sei lá, trabalhei com propaganda, né? Assim, sei lá, 90%, talvez 95% desses filmes que você vê de marca, de produto na TV, ou no próprio YouTube, enfim, nas redes, eles têm 30 segundos. Então, assim, você tem que contar, muitas vezes, a missão, os valores de uma marca, que uma marca que tem 50 anos, que tem que olhar para o presente, para o passado e para o futuro. E você tem que contar essa história em 30 segundos e se vira, querido. Por que você tem que contar em 30 segundos? Não, às vezes tem algumas publicidades que eu surto completamente. Eu tomo muito cuidado com o roteiro de publicidade, né? E eu passo muito tempo e aí, às vezes, meu cérebro começa fritado, tipo, eu preciso contar a história do livro, mas eu preciso falar de todas essas coisas que a editora quer que fale e eu preciso achar um formato de fazer isso de um jeito dinâmico. Até hoje é um grande desafio, assim. Quando eu vejo pronto, eu vejo que deu certo, eu fico muito feliz, porque eu sei que você também sabe melhor do que eu, que é um desafiozão, assim. É um desafio, porque dependendo da história, tem coisas que você não tem como deixar fora, senão não termina a história, você não consegue contar a história toda. Mas é maravilhoso, eu acho que a forma, acho que o formato que você achou também é muito bom. Que demais. A ideia é muito boa e a execução tá muito boa também. Obrigado. Você consegue contar uma dessas histórias em 30 segundos? Qual? Fala um gênero. Suspense. Suspense, boa. Você vai colocar um cronômetro? Que pressão! Não, coloca, agora eu quero me desafiar também. Ai, ai, é tipo isso. História de suspense. Escolhe uma aí que você tá com ela mais na ponta da língua aí. Boa. Valendo? Gente, é aquele momento que eu começo a falar do livro e eu esqueço completamente a história dele. Talvez eu invente, talvez não seja nada do que eu vou contar, mas tudo bem. Mas a gente vai testar. Isso é uma brincadeira. Foi. Joylyn, do Stephen King, em 30 segundos. Tem esse garoto que eu não lembro o nome dele, mas é o protagonista. Ele começa a trabalhar no parque de diversões. Ele tá precisando de um emprego de verão. Ele faz várias funções ali no parque. Até que ele descobre que uma garota morreu meio que no túnel do amor, num dos brinquedos ali do parque. Ele começa a se interessar muito pela história e começa a vasculhar tanto a história do parque quanto a história dessa garota. Nisso, ele conhece uma mulher e um menininho que moram numa casa próxima. E todas essas histórias vão convergir numa grande história de mistério pra ele descobrir quem foi o real assassino dessa garota que tava no túnel do amor. E aí, enfim, muitas coisas acontecem e é isso. Quanto tempo eu lembrei? 35. Tá maravilhoso. Pô. Porque aí não tem corte, né? Os vídeos que você faz tem corte. Genial. Maravilhoso. Improvisado. Tá vendo? Quem sabe faz. Não, é maravilhoso. Eu ativei o vezes dois do áudio do WhatsApp, só que ao vivo. Nossa, foi maravilhoso. Mandou muito. Muito bom. Talvez não seja nada disso, como eu falei. Talvez depois vai ler. Só foi um exercício aqui, só pra gente entender um pouco mais da dinâmica. Você tem isso também, Alisson. A dinâmica é maravilhosa. Eu vejo que isso é muito de uma galera, muito da geração TikTok, assim. Eu vejo acontecendo com muita gente que começa a ler o livro, acaba de ler o livro e depois não lembra da história pra contar pras pessoas. Isso já aconteceu com você? Não, acontece muito. Jura? Jura? Ufa, que bom. Muito. E assim, às vezes livros que eu gosto muito. Aham, sim. E aí eu começo a ler vários outros livros. Aí às vezes eu tô lembrando assim, sei lá, até pra fazer vídeo e tudo. Aí eu pego o livro, eu falo, cara, eu amo esse livro, mas eu não lembro mais qual é a história. E tal. Aí assim, mas é um refresh muito rápido. Sim. Só dá uma folheada. Duas linhas da orelha, eu já volto a história quase inteira, assim. Eu consigo já lembrar inteira. Mas dá muito esse branco, muito, muito. Não, tem até, tem um, acho que é um, não sei se foi um vídeo que eu vi, que eu achei maravilhoso, que é assim, cara, por que que você lê tanto ou você vai esquecer? É mais ou menos isso, né? Por que que você vai perder seu tempo, sabe? Por que que você perde seu tempo? Você vai esquecer de tudo, gente. Gente, não leva a sério isso. Mas é um pouco isso. Mas o gostoso é que enquanto você tá lendo, você aprende muito. E assim, você pode não lembrar da história, mas certamente as emoções e os aprendizados, certamente eles estão embutidos ali em você, né? Nossa, eu tô todo suado depois desse resumo aqui no improviso. Sabe que tem uma série de livros, que foi uma das séries que mais me marcou quando eu comecei a... Você tem que baixar um pouquinho o microfone, tá? Aqui, foi? Quando eu comecei a ler com mais frequência, assim, quando eu realmente virei um leitor muito voraz, que é a série Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom, que é uma grande besteira, assim, falar sobre uma consumidora compulsiva. São 500 páginas de Why People Problem, assim, mas é muito gostosinho, é uma comédia romântica só pra passar o tempo. E aí, como são livros muito levinhos e muito grandes, eles têm 500 páginas e a série tem 10 livros. Eu já li essa série inteira, sem brincadeira, umas 7 vezes. Porque quando eu chego no último, eu não lembro mais do primeiro. Exato. Aí eu vou ler de novo, porque eu amo. Então, eu amo, que é uma leitura... A gente é uma boa desculpa. A gente esquece e a gente lê de novo. Pode ler de novo. Se é livro que você gostou, você vai gostar de novo. Você vai descobrir coisas que você não viu na leitura anterior. Total. Você entra muito mais contextualizado na história, porque você já sabe o que acontece. Pode perceber algumas coisas, alguns detalhes que você não percebeu na primeira. Certamente vai perceber algum detalhe que na primeira leitura você acabou não percebendo. Ti, e aí, obviamente, pra se produzir esses conteúdos, né? Você mesmo citou aí que você usa bastante essa questão da caracterização. Você faz o personagem ali. Quem vê de fora, acha que você tem uma puta equipe pra fazer aquilo com você. Pra você, com você. 35 pessoas dentro do meu quarto, trabalhando comigo todos os dias. Mentira. Você tem alguém que fica com você, que dá o play? Eu sou incapaz. Até hoje é algo que me trava um pouquinho. As coisas... Enfim, hoje acabou virando um negócio, uma empresa e tal. Então, tem várias tarefas que eu preciso fazer ao longo dos dias. Toda parte que não é criativa, eu consegui delegar. Então, acordo com marca, reunião, responder e-mail, essas coisas eu consegui não ficar com essa parte. Mas até hoje, não consegui abrir mão da parte criativa. Então, bem controlador, bem capricorniano, sim. Então, desde o começo do roteiro dos meus vídeos até o final da edição, eu faço absolutamente tudo, tudo sozinho. Mas pra mim é a parte legal, assim. Eu sou 100% apaixonado por audiovisual. Então, meu mestrado foi sobre cinema. Minha primeira ideia de faculdade era fazer rádio e TV. Eu amo entender sobre câmera, sobre áudio, edição, tratamento de cor. Eu sou completamente obcecado. Se deixar, eu passo horas. Então, por mais que seja muito trabalhoso, um vídeo de 30 segundos já aconteceu de levar, sei lá, 10 horas pra produzir. É um negócio bizarro. Mas pra mim é o que me dá vontade de continuar fazendo, sabe? É chegar no fim do dia e ver o que vídeo tá lindo, que eu consegui fazer do jeito que eu queria. Então, dá muito trabalho, mas... Mas é uma paixão. Você acaba fazendo aquilo de uma forma... E acho que por isso... Acho que pra quem tá do outro lado assistindo, acho que é por isso que ele chega tão bem também, né? Total. Acho que você faz ali com tanto amor, com tanta dedicação, com uma coisa que você gosta tanto, que automaticamente quem tá do outro lado sente isso, né? Com certeza, né? Né? Demais. Demais. E aí você falou aí que o seu gênero aí de... Como leitor, né? Que você mais se identifica, é mistério, suspense, esse cozy mystery que eu adorei. E esse é o mesmo gênero que inspira você a escrever? A escrever? Ou no caso da escrita, você permeia outros caminhos? Até hoje eu publiquei, eu criei a tradição comigo e com os meus seguidores de todos os anos. Eu faço aniversário dia 24 de dezembro. Então, o Natal... Dia depois da minha mãe. Jura? Capricórnios. Olha, dois dias antes de Jesus. O Natal é um grande acontecimento pra mim. Eu espero pelo Natal o ano inteiro. É a minha época favorita, é muito especial pra mim. Então, todos os anos eu criei essa tradição de publicar um conto de Natal e compartilhar com os meus seguidores Através dos personagens ali, contando um pouco de como foi, questões que vieram até mim naquele ano Coisas que eu senti, coisas que eu vivi Mas todas as vezes em que eu parei pra pensar e parei pra planejar um romance, um livro ou algo do tipo Eram histórias de mistério Ou eram histórias que tinham segredos envolvidos Que tinham, às vezes, um assassinato e tal E aí depois, como eu falei, depois que eu conheci o cozy mystery Eu vi que era exatamente isso que eu queria escrever Me encontrei, eu quero escrever esse gênero pra todos sempre Tô terminando agora de escrever meu primeiro livro E... Você é um cara que dita bastante tendência, né? Talvez essa seja mais uma Tô aí tentando, tô tentando Mas eu decidi fazer um livro que juntasse tudo que eu mais amo Então é uma história que é um cozy mystery Tem um mistério, tem uma morte ali misteriosa no meio Tem muita representatividade Principalmente da comunidade LGBTQIA+, Esse é basicamente o assunto, o tema central da história Tem muitas receitas, se passa numa cafeteria Ah, que a gente vai falar disso Eu achei um jeito de colocar receita no meu livro Você achou um jeito que você vai conseguir misturar as coisas ali Que vai ficar... É isso Vai ficar uma ótima receita Vai Nossa, demais E aí você... A gente vai falar dele, tá? Eu quero falar mais um pouquinho dele Beleza Tanto do conto de Natal quanto dele Demais É... Porque acho que todo mundo tá curioso aí Pra saber o que vem aí E... Você tem um selo que chama Increase, né? Que é uma consultoria literária Que eu acho maravilhoso Ainda mais... Ainda mais dentro desse segmento E com o público que você hoje conversa, né? Total Esse público mais jovem e tudo Muita gente ali com muita coisa na cabeça Sem saber como botar no papel Sim Ou no vídeo Aham É... E aí eu queria que você contasse pra gente Um pouco desse projeto, né? E... Principalmente aí pra quem tá nesse... Nesse caminho aí de... Ou escrevendo alguma coisa Ou já escreveu Ou pensa em escrever Ou tem uma história na cabeça Mas não sabe como colocar no papel Que é um desafio Nossa, super Eu acabei de fazer um vídeo, inclusive Falando sobre isso Sobre três coisas Que acontecem quando você tá escrevendo um livro E ninguém te conta Eu juro Foi mais difícil escrever o livro Do que fazer o meu mestrado Eu prefiro fazer 20 mestrados Eu acho que seria mais fácil Do que escrever o livro Porque foi muito desafiador Eu não... Até cuspi Foi mal Eu não fazia ideia De que seria tão desafiador De que... Eu ia ter tanta... É... Toda história que tava na minha cabeça Que parecia super pronta na minha cabeça Colocar ali em palavras Eu até brinco no vídeo Que eu falo que ninguém me contou Que eu tinha que escrever palavra por palavra E pra mim Essa era a parte mais difícil Assim Qual palavra vai definir exatamente Que eu quero contar Nessa... Nessa... Nesse trecho E eu... Enfim E depois revisar as palavras E depois revisar tudo Nossa, nossa senhora É um grande processo Mas eu tive a sorte E a oportunidade também De ter uma agência incrível Trabalhando esse texto comigo Ah, que demais A Increase É... Foi uma das melhores coisas Que aconteceram Nesses últimos anos Assim Foi uma das melhores decisões Que eu já tomei Porque eu fico muito feliz De poder fazer parte Desse time Que é uma família mesmo Tá todo mundo Super se ajudando ali Que legal E elas ajudam a gente Tanto no agenciamento No sentido comercial Então fazendo contato Com editoras Que demais Arrumando nossos contratos O tanto de contrato Que eu já assinei Sem ler direito E depois me ferrei Tome cuidado com contratos Sim Mas agora que tem elas Vendo tudo isso pra mim É incrível E não só isso Mas cuidando do texto também Quando eu comecei Eu... Uma das coisas Que tava me travando Era voltando Pro mesmo assunto Mas era saber que Ah, será que é babaca Falar isso? Se for babaca Foi mal Mas eu sei que qualquer coisa Que eu publicar hoje Muitas pessoas vão ler Pelo tamanho da minha comunidade Pela quantidade de pessoas Que me acompanham Óbvio Sem dúvida E eu preciso ter consciência disso Pra poder ter consciência Da responsabilidade Que eu tenho que ter Com esses textos Então no começo Foi algo que me travou demais De novo falando sobre privilégios Sabendo que eu vivo Uma realidade muito específica Eu tinha muito medo Eu tinha muito medo de como esse texto Ia ser recebido De, sei lá Se eu ia deslizar em alguma coisa Se eu ia ter algum trecho Muito problemático E aí elas me acalmaram E foram incríveis comigo Falando sobre como É um processo muito conjunto Que aquilo vai passar Por uma leitura sensível Que muitas pessoas Vão ter contato com aquele texto Até ele chegar nos leitores Então eu fico feliz De ver que meu livro Vai chegar da melhor forma possível Para os leitores Que legal E é um conselho Que eu dou sempre Para autores Que estão querendo começar Eu sei que ainda Hoje existem pouquíssimas agências E sei que o processo Para entrar nelas Nem sempre é muito fácil Sem dúvida Mas Não estar sozinho Não desista E ter alguém assim Guiando o seu caminho Nessa carreira literária Faz toda a diferença Porque é um universo Que a gente não conhece Eu descobri muitas coisas Depois que eu entrei na agência Depois que eu comecei A escrever meu livro Que é um mundo muito à parte De tudo que eu conhecia Só lendo livros É uma indústria É uma indústria muito doida Envolve muitas etapas Em muitas pessoas Mas eu acho que Em contrapartida Hoje a gente tem Muitas possibilidades De autopublicação também Sim, sem dúvida Que eu acho que podem ser Portas de entrada Inclusive o Quinto Maravilhosas O KDP Várias coisas O próprio Watchpad Várias redes que a gente tem hoje Que são ótimos lugares Para você mostrar o seu trabalho Eu Os meus contos de Natal Eu comecei publicando no Watchpad E aí Uma história muito doida Eu fui fazer uma entrevista De emprego E a gente tinha que se apresentar Nessa entrevista de emprego Tinha que fazer tipo um pitch Uma apresentação zona Para toda a bancada Ali da empresa Aí fiz meu pitch E tal E no finalzinho Eu coloquei Tipo Por acaso Acabei de lançar um conto No Watchpad Enfim Por sorte Uma dessas pessoas Que estava nessa banca Não conseguiu emprego Mas uma das pessoas Que estava nessa banca Era o editor De uma editora Que foi atrás do conto E tipo Na semana seguinte Já estava me ligando Para publicar Olha que demais Então Você vê como que é A energia das coisas Demais Então Acho que mostrar o seu trabalho Faz toda a diferença Aproveitar todas essas plataformas Que a gente tem hoje Para mostrar esse trabalho Ajuda demais Sim Sem dúvida Não Eu costumo falar aqui A gente fala bastante Com autores E aí Eu costumo brincar Falar Gente Leia tão fácil Né Leiam mais Sim Escrever é muito mais difícil É isso que eu penso agora Toda vez que eu abro um livro Tipo Ah eu não preciso fazer nada Só ler Exato Só ler Graças a Deus Nossa Tive que produzir um texto Ano passado Porque eu estava fazendo Em uma oficina Meu Deus do céu É muito difícil Fluiu Foi Mas assim Eu tinha que entregar o texto Aquele dia E eu estava com o dia Mega mega full Eu acordei 5 e meia da manhã E tipo assim Eu tinha das 5 e meia Sei lá 7 e meia Eu tinha duas horas Para produzir o texto Nossa senhora E é um texto dado Tinha tema Já tinha os personagens E enfim O autor queria Que eu trabalhasse Naquela construção Né Saiu Mas olha Como é difícil Saiu a base do suor E lágrimas Saiu a base do suor E olha E eu acho que vai muito de gênero também Eu acho que criatividade É um lance Que dá para a gente exercitar E eu sinto Eu sinto que a criatividade É um músculo Que a gente pode Tonificar ele Deixar ele mais forte A gente consegue se acostumar A ser criativo Mas eu acho que varia muito também Conforme o tipo de Criatividade que você precisa Que nem Hoje Eu faço roteiro de vídeo Em segundos Hoje é muito rápido Mas porque eu faço isso Todos os dias da minha vida Há 4 anos E contos de natal Também faço com mais facilidade Agora quando eu fui para escrever um livro E ano passado Que eu tive que escrever Um roteiro de um curta Eu travei completamente Então eu acho que é questão De ir exercitando mesmo E se acostumando É Acho que Escrever É também ler Total Então também Você vai pegando Essa dinâmica ali Vai lendo as coisas Ainda mais quando você escreve No mesmo gênero Que você gosta mais de ler Então isso também Acaba influenciando demais Total E você começa a se comparar Com todas as histórias Que você já leu Eu falo que é um Começa a se comparar Com os autores É E é impossível Tipo O que que eu vou escrever Pensando Como é que eu vou escrever Uma história de mistério Sabendo que sei lá O Rafael Montes Já escreveu Todas as histórias de mistério Geniais Que poderiam ter sido escritas Como é que eu vou fazer isso Não dá Então precisa muito Desligar essa chavinha E eu falo que é um eterno Eu sinto que tem dois moods Assim quando eu tô escrevendo o livro Um que é Meu Deus Isso aqui é um grande best-seller Eu tô escrevendo o melhor livro Que eu tô escrevendo na minha vida E o outro que é Quem vai se dar o trabalho De ler essa porcaria Que eu tô escrevendo Eu sinto que é o anjinho E o diabinho Constantemente ali Ah mas acho que todo mundo Fica com essa coisa Até acho que os grandes escritores Aí que tem 10, 15 livros publicados Tem a mesma Tem a mesma neura Escreve livro Sei lá O décimo primeiro livro Vai pra gaveta Nem manda pra editora Fala não Acho que isso não tá bom 300 páginas Acho que não tá bom Isso aqui Acho que Acho que eu posso Posso Dispersar isso aqui É Bom Você já Você já conseguiu Desvendar A mandíbula de Caim Gente não Pelo amor de Deus Aquele livro É um eterno Aliás conta um pouquinho Porque esse livro Ele é Ele é tão diferencial Não é só um livro Eu sou completamente obcecado Pela mandíbula de Caim Desde sei lá 2020 Que foi quando saiu A nova edição lá fora E eu tô enchendo o saco De todas as editoras Pra trazerem pro Brasil Pra publicarem aqui também Porque eu já sabia Que ia funcionar muito bem No BookTok BookTok pra quem não sabe É a comunidade de Tanto criadores Quanto pessoas ali Que estão acompanhando O nosso trabalho De pessoas interessadas Por livros no TikTok E quando eu fiquei sabendo Que era um livro de mistério Uma verdade gigantesca Gigantesca, sim O que é muito bom O que é bizarro E muito incrível Eu acho tão maravilhoso isso Eu também Quando eu vi que era um livro De mistério Que você é o próprio detetive E você tem que desvendar O mistério Eu pensei Cara, como eu não li Esse livro antes Como ninguém tinha tido Essa ideia ainda É um livro dos anos 30 Que até hoje É muito atual E até hoje 4 pessoas solucionaram Esse livro No mundo inteiro Mentira O que é muito bizarro E não tem um spoiler? Não, não tem Existem pessoas selecionadas No mundo todo Que trabalham Na venda do livro Na venda ali dos direitos E no processo de edição do livro Que sabem o resultado Mas até as pessoas Que estão envolvidas Na publicação do livro Não sabem Então é muito bizarro A gente tem 6 assassinos 6 assassinatos Espalhados por 100 páginas Essas páginas Não estão na ordem E cada página É narrada por uma pessoa E aí você Que se vire Você que junte Essas páginas Você que junta Essas páginas De alguma forma E tenta Tenta desvendar Esse mistério Só que aí cada E aí conversando Com o pessoal da intrínseca Que me contaram Um pouquinho De como que foi O processo de tradução Foi um grande desafio Você está traduzindo Pistas Que vão levar A solução No mistério Eles contaram Que existe Cada página Existe um número Determinado De pistas Então Cada página Tem algum nome Ou algum objeto Ou algum nome De um lugar De uma música De um país De um livro Que você precisa Buscar e pesquisar E encontrar Para conseguir Desvendar esse mistério Então eu lembro Que eram coisas Muito absurdas Às vezes era Duas da manhã Estava eu lá Procurando uma edição Específica De um livro De capa verde Lançada nos anos 20 Porque no prefácio Desse livro Tinha uma informação Importante Para desvendar As pistas Daquela página Então eu fiquei Completamente surtado Foi uma das experiências Mais incríveis Que eu já tive Com livros Até agora Não consegui decifrar Mas estou tentando É porque ele Ele é uma experiência Ele não é uma experiência Só de leitura Ele tem Um conjunto De coisas Vendem ele Como um livro Quebra-cabeça Então as páginas São destacáveis A ideia é você Colocar na ordem Demais E eu amo Que saiu uma entrevista Não lembro onde Que foi agora Acho que foi no Globo Que era sobre Eu tentando desvendar E o Luquezi Tipo um imortal Da Academia Brasileira De Letras Que está há quatro anos Tentando solucionar E eu na entrevista Ainda falo algo do tipo Ah, eu acho que em um mês Eu consigo Corta para Seis meses depois Estou aqui Seis meses depois Estamos aqui falando Das mesmas pagininhas Da parânea Os post-its Páginas Vai ficar lá Por um bom tempo Exato E aí Qual a sua relação Por exemplo Com títulos Eu vejo também Que você fala Você fala disso De vez em quando Assim Melhor título Da vida É o pior título Da vida E que livro Que você já comprou Pelo título Nossa, todos Eu sou campeão Capa e título São critérios Que eu uso demais Para comprar Porque é isso Agora que eu vejo Do outro lado Eu não faço ideia De qual vai ser O nome do meu livro Porque eu sei O quão importante Isso é E eu quero imaginar Que os autores Tiveram esse cuidado E essa preocupação E aí Quando eu comecei A fazer esse tipo de vídeo Eu comecei a me deparar Com os títulos Que agora Eu sou completamente Obcecado Por títulos de livros Porque existem títulos Do tipo Eu receberia As piores notícias Dos seus lindos lábios Eu obviamente Quero ler um livro Com esse título Não importa qual seja A história Você já leu? Eu já li É maravilhoso Eu tô doido pra ler Doido pra ler Tem um que eu amo Que é Estou feliz que minha mãe morreu Não existe a possibilidade De eu não querer ler Esse livro São coisas muito maravilhosas Então Quando eu comecei A me deparar Com esses títulos Isso virou Um grande É quase um rabbit hole Assim Quando eu começo Eu não paro Eu começo a ver Um título atrás do outro Aí a galera que me acompanha Começa a trazer mais títulos O que é um assunto Muito específico Mas eu amo demais Mas e aí Qual o livro Ultimamente que você comprou Que Ou pelo título Ou pelo título Ou pela capa Como se fôssemos vilões Foi um que eu comprei 100% Pela junção dos dois Ali eu vi que tinha Um pouquinho de Shakespeare E de teatro Então já me interessei E olha esse título Como se fôssemos vilões Genial É incrível É um livro que eu amo demais É genial Estou feliz que minha mãe morreu também Eu sabia pouquíssimo Pouquíssimo sobre ele Acho que foram esses Sim porque é sobre a história De uma menina Que tinha muito problema Com a mãe Com a mãe E aí assim E né E é genial Foi uma das melhores leituras E é muito corajoso Trazer um título Dez para um livro Demais As pessoas ficam Super ofendidas E chocadas E a ideia é justamente essa É sobre ela Desromantizando Inventar essa palavra Desculpa Pode falar Não tem um outro livro Que eu vi um dia desse Na livraria Não vou lembrar o nome exatamente Mas assim Ele morre no final Ah e os dois morrem no final Os dois morrem no final É genial É genial É tipo Entregando plot No título E isso não faz as pessoas Deixarem Super best seller Isso não faz as pessoas Deixarem de ler o livro E aí acho que as pessoas Ficam mais loucas Para ler o livro Cara ninguém traria Esse título tão óbvio Alguma coisa deve acontecer Aqui dentro Entendeu Nossa Depois que eu comecei A prestar atenção nisso Eu fiquei obcecado Mas apesar do título Leiam estou feliz que minha mãe morreu É um livro genial Ah que demais E bom Falando em livros aí Você tem uma estante gigantesca aí Como você define aí O próximo livro Você lê mais de um livro De uma vez? Ixi Eu leio uns 4 ou 5 De uma vez Sério? Nossa não consigo Eu sou completamente soltado Eu tenho agonia Quando eu estou lendo um livro só E eu tenho muita mania De pegar dias Para ler um livro Então ontem eu passei Das 7 da manhã Até as 8 da noite Lendo A Última Casa Da Rua Nidlis Outro livro completamente surtado Um mistério incrível Ah eu vi que você postou hoje Sobre esse livro É maravilhoso É incrível Boa E tem dias que eu pego Cara A graduação é um surto completo Porque você tem que ler 6 livros por semana E aí o único jeito era Na ida para a faculdade Eu vou ler esse livro Na volta eu vou ler outro Antes de dormir eu vou ler outro Então acho que isso foi treinando O meu cérebro Acabo que eu não bagunço as histórias Sim Muito legal E abandonar livro Como que é isso para você? Eu sou campeão Você tem apego? Nem um pouco Eu não tenho apego nem De novo Falando de um lugar privilegiado Porque eu recebo muitos livros Eu tenho muitos livros físicos Mas eu não tenho Nem apego material Assim Quando as pessoas pedem emprestado E não devolvem Eu não fico mal Para mim está tudo bem Eu prefiro que a pessoa Tenha aquele livro E ela leia algum dia Na vida dela Do que ficar parado Na minha estante Óbvio E eu tenho zero apego A abandonar livro Se está me irritando Mas você tenta Um pouco mais assim Ou você é aquele assim Nossa Você está me irritando Um pouquinho ao largo Rapidamente Você já fala Desapega Porque tem tanta opção Exato Eu falo A vida é muito curta Para a gente perder tempo Com um livro ruim Livro ruim no sentido De não funcionar para mim Isso exato Então se não está rolando Para mim Eu não vou ficar insistindo Passa para alguém Que vai acontecer Que a coisa vai conectar Senhor dos Anéis é um Abandonei Acho que no segundo capítulo Corte de Espinhos e Rosas Abandonei Na primeira página E tudo bem E tudo bem Segue a vida aí Tem muitas outras coisas E tem gente que ama Absurdamente Está tudo certo Sim Ficam super ofendidos Que eu abandonei Senhor dos Anéis Mas tudo bem Tudo bem Vamos respeitar também A opinião dos amiguinhos Como a gente faz Completamente Bom Tem uma outra parte Do seu trabalho Também acho muito legal Que é A série Receitas literárias Que você acaba Fazendo receitas Inspiradas em obras Em livros Sejam quais forem Essas Essas histórias Eu acho esse projeto Mega original Muito original De verdade mesmo Conta para a gente E eu queria saber Se Como já tem muitos Desses vídeos Se você pretende Um dia Fazer uma coletânea Disso Botar tudo isso Num único lugar Boa Receitas literárias Surgiu bem no comecinho Quando eu estava Ainda naquele lugar De Não existe uma comunidade De leitores No TikTok BookTok não existia Como eu vou Fazer as pessoas Se interessarem No meio Daquele turbilhão Que é o TikTok Que você vai Arrastando o dedo E vão aparecendo 50 mil vídeos De assuntos Completamente diferentes Como eu vou fazer A pessoa Querer prestar atenção Num vídeo Que fala sobre literatura No meio dessa loucura De dança De comédia De vlog De coisas malucas Que acontecem no TikTok E aí eu comecei A puxar Por outros assuntos Então na época Eu tinha uma série Que era Filmes que foram Inspirados em livros E você não sabia Então para a galera De cinema Já se interessava E conhecia esses livros E já faz Já faz algum tempo Que cozinhar Era uma das minhas Atividades favoritas Sempre foi O meu dia De descanso perfeito Era um dia Lendo um livro E cozinhando alguma coisa Fazendo um bolo Sempre amei E nessa Quando eu estava Pesquisando receitas Um dia eu encontrei Um projeto Da Denise Godinho Que chamava Capitu Vem para o jantar Ela tinha um livro Que era de receitas Inspiradas em grandes Clássicos da literatura Então tem a cocada Da Capitu Tinha o Quindim Do Oswald Andrade Várias coisas Maravilhoso E é incrível Esse projeto dela É maravilhoso E aí eu pensei Em fazer algo parecido Só que em vídeo Ensinando as pessoas E voltado para a literatura jovem Então ensinar as receitas De As Crônicas de Nárnia De Percy Jackson Annie de Green Gables Dessas histórias mais pop Mais Mais para o público jovem mesmo E mostrar receitas fáceis Que eles poderiam fazer Que não teriam grandes Não precisava de uma técnica Muito elaborada Para fazer essas sobremesas E até hoje São as coisas Que eu mais me divirto Gravando Porque cozinhar É um grande prazer Assim para mim É muito doido E tanto que é por isso Que eu pensei no meu livro Em colocar receitas Acabou que se tornou Um dos meus quadros Mais conhecidos E quando eu vejo A galera Mandando mensagens Do tipo Hoje eu passei a tarde Com a minha mãe Fazendo a sua receita De cookies E foi uma tarde incrível E eu ganho o dia Assim Significa muito para mim E daqui a pouco Também vai ter um romance seu Que as pessoas vão ver Pode fazer essa lógica Da sua receita Do seu livro Muito doido Muito maluco E Eu já tenho Eu tenho alguns projetos Já rolou um projeto Com a Na época Acho que era a Secretaria de Cultura É A Secretaria de Cultura Eles estavam com um projeto De vídeos Para o pessoal assistir em casa Na época da quarentena E aí Eu consegui publicar Através deles Uma coletânea De acho que eram Dez receitas Tá lá no Cultura em Casa Um projeto do governo Foi bem bacana Mas eu tenho muita vontade Tem que ter um canal No Tastemade Pois é É um sonho Oi Tastemade Cozinha deles maravilhosa É um sonho Eu tenho um projeto De fazer Um Eu quero fazer um site Para colocar essas receitas Para Eu sei que site É um negócio meio estranho Em 2023 Mas Para receitas Ainda é algo Que funciona bem E é o único lugar Que eu encontrei Que dá para centralizar tudo Dá para colocar o vídeo Colocar as informações Dá para colocar informações extras Fotos das receitas Eu tenho vontade De fazer um site Mas eu tenho vontade De novo Falando sobre a minha paixão De audiovisual Eu acho Fotografia de comida Food styling Eu sou muito apaixonado Eu acho lindo Tem muitas coisas Que dá para fazer Eu tenho muita vontade De fazer uma temporada Fechada Um grande projeto Fazendo um estúdio legal Fazer com um patrocínio legal Com uma equipe legal E fazer um negócio Bem feito Lúdico Que tenha a minha identidade Não preciso nem vender isso Para algum canal Ou alguma coisa Se der para eu fazer No meu próprio Eu já estou feliz Se rolar um stream Alguma coisa Eu vou ficar mais feliz ainda Mas eu sou completamente Apaixonado por esses vídeos E é um projetinho Do meu coração Eu quero muito levar isso Para frente Demais Vamos conversar sobre isso Offline Já comecei a ter umas ideias Bora Bom Você é um cara Que está sempre ali Trazendo tendências E tudo Muito original O que você acha Que vai ser tendência Daqui a pouco Por exemplo Numa rede como o TikTok Do ponto de vista Da literatura Tem alguma coisa Que você olha assim E fala Hum Isso aqui Está começando Mas daqui a pouco Acho que isso aqui Vai crescer Tem um rolê Que já está acontecendo E eu estou tentando Incorporar no meu conteúdo Também E acho que até hoje É um Tem sido o meu maior desafio Que é Até hoje A gente viu criadores De conteúdo literário Falando sobre livros Então a gente vê vídeos Que nem os meus Em que eu Cara, resumos de livros Eu quase não dou A minha opinião Sabe? Sobre o livro Estou contando a história Ou vídeos fazendo listas De dez livros Que eu gostei Nossa, estou cuspindo Pra caramba Foi mal Mas tudo bem Eu só vejo As gotinhas aqui Um guarda-chuvinha A gente abre Um guarda-chuvinha Estou muito incomodado A gente vê esses vídeos Falando sobre livros Então mostrando Os livros que a gente lê A gente contando As nossas experiências Com os livros Mas o que eu vejo Um movimento Que está acontecendo Muito com a galera Geração Z Com o pessoal Quatorze anos Quinze anos Dezesseis anos E consequentemente Com os criadores Que eles estão acompanhando E estão gostando muito De acompanhar São pessoas E eu posso citar Alguns criadores Depois Que não só falam Sobre livros Mas que o livro É praticamente O lifestyle Daquela pessoa Então eles não querem Então eles não querem mais Só ver o livro Que eu estou lendo Eles querem ver Como eu estou lendo Aquele livro E como a leitura Daquele livro Se encaixa no meu dia Eu fiz uma pesquisa Com o pessoal Que me acompanha Muito interessante Eu fiz uma pesquisa Com o pessoal Que me acompanha Sobre Porque eu estava Muito acostumado Com formatos curtos Tal Reels TikTok E aí eu comecei A produzir vídeos longos E eu pedi para o pessoal Perguntei o que eles Queriam assistir no YouTube 100% das respostas Sei lá Se eu recebi 300 respostas Todas foram A gente quer vlog Você mostrando Seus dias E como que você lê Como que você encaixa A leitura nos dias Olha que interessante Tipo Uau Isso é muito diferente Do que eu estou fazendo Isso é o oposto Do que eu estou fazendo Meus vídeos são super roteirizados São super planejados Então agora eu estou tentando Desapegar um pouco disso Talvez até vai facilitar Um pouco a sua vida Inclusive Total São vídeos muito mais fáceis De produzir Ainda tenho Um Um probleminha De me mostrar Tanto na câmera Então mostrar Tanto minha vida Fora De toda a produção Ali de câmera E iluminação E vídeo editado Então eles querem Conhecer Quem está por trás Dos livros Cada vez mais Eu tenho duas amigas Que fazem isso De um jeito genial Que é a Leone Lane E a Dora E elas Eu admiro muito As duas E elas fazem Basicamente isso O conteúdo delas É sobre livros Mas é antes de tudo Sobre elas Sobre a casa delas Sobre as coisas Que elas gostam de fazer E como os livros Fazem parte disso De um jeito muito orgânico Então acho que é um movimento Que vai crescer Cada vez mais E acho que a gente Vai se acostumar A ver cada vez mais Desse tipo de conteúdo Em todas as redes Nossa demais Puta dica aí já Trend né Trend É demais Vamos ver aí Eu quero ver aí Como é que vai sair Aguardemos Estou tentando Quero acompanhar aí Com certeza E aí Você falou ali Da questão da Ligação de livros Com o cinema Principalmente Muitas histórias Do cinema Inspiradas em Histórias que foram Escritas em livros E tal Você até fez um trabalho Que eu acompanhei Ultimamente Que você fez Daisy Jones Que é uma série Inspirada em livro E tudo E aí Eu queria te perguntar Porque assim Para mim Tem uma distância Ainda grande Entre O que eu quero dizer Uma distância grande Da literatura Para o entretenimento Sim Completamente A literatura Como uma coisa mais Ainda uma coisa mais Acadêmica E tudo As pessoas muito aí No seu mundo Muito introspectivo Acho que o TikTok Está ajudando muito isso Total As pessoas botarem A literatura mais para fora Eu acho genial Isso Esse movimento Mas ainda é Numa mesa de jantar As pessoas falam sobre série As pessoas não falam sobre livro Sim É simples A não ser que Nós dois Que estivéssemos jantando Mas enfim Mas é um pouquinho diferente Em geral As pessoas gostam de falar De filmes, séries e tal E eu queria te perguntar Isso assim Que caminho que você acha Que tem Que a literatura Tem ou deve Percorrer Para ser mais assunto Nessas mesas de jantares E almoços E bares Até Porque as séries São muito comentadas Em bares Inclusive Demais Eu acho que São muitos fatores Acho que já falaram Bastante aqui Sobre A educação Que a educação Acaba fazendo Com a literatura A gente ainda A gente ainda tem A literatura Num lugar Muito avaliativo Então Eu sinto que existe Muito uma apreensão Do tipo Preciso ler esse livro Muito bem Porque eu vou ter Uma avaliação dele depois E vão perguntar Coisas muito específicas Então ainda Existe uma cobrança Na leitura Que Eu acho que a gente Precisa começar Quebrando essa cobrança Então no sentido de Abandonar livro Ou Pular páginas Eu vou aceitar Por favor Eu tomei toda a minha água já Ah A gente está falando aqui Vai falando E a gente Eita como habla É Acho que ainda Existe muito esse lugar Avaliativo Então as pessoas São muito preocupadas Com o quão válida São a leitura Que elas estão fazendo Que precisa ser um lance Muito atento Eu tenho zero problema Em pular capítulo de livro Em pular página Eu pulo mesmo Só acho que não vai Me acrescentar nada Eu acho que tem que pular Tem que ser válido pra mim A gente tem que Colocar Você não tem plot nenhum Não tem nada Eu não preciso provar nada Pra ninguém E tem né A maioria dos livros A gente sabe que tem Total Você fala Cara por que você está aqui Exato É só pra dar quantidade Acabando com todos os Não gente Vida como ela é Mas eu acho que precisa Tirar realmente desse lugar De validação E avaliação A gente esbarra Na questão da leitura Ser uma atividade Muito mais ativa Então a série Está passando ali Eu consigo fazer Um milhão de coisas Enquanto eu estou assistindo Uma série Eu consigo varrer a minha casa Eu consigo ficar no Instagram No TikTok O livro demanda Uma capacidade de concentração Que a gente está perdendo Cada vez mais Então é engraçado Porque eu estou falando De livros no TikTok Incentivando as pessoas A lerem Só que eu estou falando Disso numa rede social Numa plataforma de vídeos Né? Na rede social Que as pessoas gastam horas Nela mesmo E que a capacidade De concentração De manter a concentração No único conteúdo Está sendo restrita Sei lá Trinta segundos Um minuto Eu depois Durante a pandemia Eu tive uma dificuldade Absurda para ler Por N motivos Eu sou o campeão De ler em transporte público Então a minha faculdade É em Guarulhos Eu amo Eu vou todo dia Trabalhar de metrô Vou e volto lendo Passo da estação Quando eu vejo Eu estou a sete estações Da que eu tinha que descer Nossa, eu sempre Sempre Eu estudava em Guarulhos Morava em São Paulo Eu passava muito tempo No transporte Era onde eu mais lia E aí quando a pandemia veio Eu não tinha mais esse Esse horário do dia específico Para ler Eu demorei Para encontrar meu lugar E aí Fiquei muito viciado No TikTok Eu vi como a minha capacidade De atenção Estava muito reduzida Então eu acho que a gente tem Essas barreiras aí Para vencer Mas em paralelo a isso Eu acho que é Cara, fazer o que a gente Está fazendo E conseguir Encontrar caminhos Então Por exemplo Falar sobre livros No TikTok De um jeito Super despretencioso Super rápido Super leve Ajuda demais Já é uma forma De conexão Já é uma forma Eu acho que a gente está conseguindo Galgar em um caminho Sem dúvida Mas em outro lugar Também ver a literatura Alcançando lugares Mainstream Que nem esse próprio podcast Já é um projeto incrível Para isso Para a gente ver a literatura Ocupando esses lugares Que a gente não ocupa Não existe Cara Eu posso estar falando Besteira Mas eu não conheço Um programa Que fale sobre literatura Em TV aberta Pois é Não sei Talvez tenha Mas nas madrugadas Naqueles horários Que ninguém Que tem cinco pessoas assistindo Até Eu já tive Acho que o canal Futura Mas não é aberto É um canal pago E aí é Não Aí é pago Aí não chega Na maioria das pessoas Enfim É muito difícil A gente alcançar Esses lugares também Então tudo que a gente puder fazer Para chegar nesses lugares Mais mainstream É importante a gente Fazer E a gente Que carrega Essa bagagenzinha Do leitor Essa paixão Pelo livro É muito nossa função E tentando construir Esses diálogos no bar Eu sou campeão De fazer isso Sim Eu gosto de falar Sobre livros Em qualquer lugar Às vezes me acham esquisito Às vezes sim Mas tanto faz Me julguem Me julguem Prefiro continuar Com os meus livrinhos aqui Exato Mas acho que a gente Tem um caminho longo Ainda pela frente Não e assim Eu acho que É Se a gente conseguir levar isso Para esse lugar Para essa mesa do bar Total Ela vai Porque assim Eu tenho a sensação Que as pessoas Muitas vezes assistem séries Porque elas não querem Ficar descoladas Do assunto 100% Meus amigos estão vendo A série e tal Se eu não ver Eu não tenho assunto Na mesa Então as pessoas Meio que muitas vezes Até se abrigam A assistir uma coisa Porque vai ser o assunto E ela quer participar Socialmente disso Eu acho que na hora Que a gente tiver o livro Sendo o assunto As pessoas também Vão se forçar um pouco Acho que esse caminho Também pode ser Pode ser interessante Desculpa Imagina No TikTok Isso já está acontecendo Sim Eu fico muito feliz Quando eu vejo comentários Desse tipo Do tipo Está rolando o hype Desse livro Então eu preciso ler Para não ficar de fora Isso Só que é isso A gente não pode perder de vista Que a gente é uma comunidade Muito específica Muito restrita Muito pequena Muito pequena Os grandes criadores Que a gente tem na comunidade Ainda são criadores pequenos Comparados com qualquer outro nicho Sim Então eu tenho muita fé Na geração Z Eu acho que está vindo Uma geração bem boa Que vai talvez Dar uma desmistificada Nisso Na leitura Mas não sei Vamos ver O que vai vir por aí Eu tenho esperança Não acho que a gente está Num bom caminho De verdade mesmo Eu tenho esperança Eu tenho esperança Ó A gente vai fazer um momento A gente está quase indo para o final Aqui do nosso papo Eita como eu passo rápido Tinha tanto assunto ainda Para falar A gente vai ficar para o segundo A gente vai fazer um cut Vai fazer Tiago Valente Parte 2 Mas a gente tem um quadro aqui Que chama 3 C's Que são livros Três livros Para você enaltecer E emprestar E esquecer Boa Eu amo que eu me preparei E agora eu esqueci um pouquinho As três horas Que eu passei pensando No que eu ia falar Não tinha terminado Agora não tem mais a cola Não fez a cola Cola do celular Escreve na mão Na época da escola Para enaltecer Eu vou enaltecer Félix para sempre É um livro Que eu ainda Hoje eu acho Que merece mais reconhecimento É um livro De Casing Calendar Que traz Não só Um autor trans Mas traz Questões Um protagonista trans E não precisaria Mas traz questões Da comunidade trans Para esse livro Mas vai muito além disso Além de toda a questão Da comunidade trans De transição e afins Vai falar sobre Identidade de gênero E também sobre sexualidade E é muito doido Como a gente precisa pensar Nessas três coisas Como coisas separadas E como elas acontecem De formas diversas E ricas Dentro de cada indivíduo E é um livro Que de um jeito Super genial Cheio de piada Cheio de humor Consegue tratar De todos esses assuntos De um jeito leve Ao mesmo tempo tocante Ao mesmo tempo responsável Então é um livro Que eu amo demais Eu panfleto ele loucamente Eu queria que mais pessoas Lessem E para Para emprestar Emprestar Eu vou emprestar Foi assim que tudo explodiu Que é o meu livro favorito Da vida Olha E como eu falei Um pouco desapegado Eu prefiro emprestar E que mais pessoas leiam A gente acompanha Como que ele chama? Foi assim? Foi assim que tudo explodiu O autor chama Amir Ahmad A H M A D I Posso ter soletrado errado Mas enfim A gente acompanha Um garoto moçulmano Que é gay E ele precisa esconder Da família dele Que ele é gay E tal Até que tiram uma foto dele Beijando um outro garoto E ele decide fugir Para a Itália Para não ter que lidar Com a família dele É assim que eu lido Com os meus problemas também Um pouquinho Ah vou para a Itália Adoro Não quero lidar com esse problema Um pulinho em Paris Ah gente estou triste Preciso ir para Paris Com uma semana lá Preciso chorar Comendo croissant Isso E aí ele vai Para Roma Para a Itália E lá Isso é só um pretexto Para um grande Processo de auto entendimento Auto descoberta Ele vai na Capela Sestina E ele conhece A cena gay Da Itália É um livro lindo Muito tocante Foi o livro que eu mais chorei Na minha vida Eu quero ler esse livro Não li ainda Você vai amar É incrível Nossa quero muito ler Foi assim que tudo Que tudo explodiu Explodiu Boa E o formato do livro É diferente também Ah que demais Quero muito É muito gostoso de ler Dá para ler numa tarde Maravilhoso Agora para esquecer Talvez Um pouquinho polêmico Mas Cara Harry Potter Você já te citou Que não conectou com você Não conectou comigo E eu acho que 2023 Não tem porque a gente Falar de Harry Potter Depois de tudo Que a autora fez Ah isso sim Com certeza As explicações transfóbicas Mas Por todas as chances Que ela recebeu Da galera Falando para ela Tipo Ei querida Isso aí é transfobia E ela ao invés de Que nem eu falei Tentar ler Entender Estudar E aprender Não tem problema A gente é humano A gente erra Não tem problema Com certeza E ao invés Total E ela super tinha esse Aspas Direito dela passar Por esse processo De entender e aprender Só que a escolha dela Foi debochar disso E escrever um livro Sobre uma autora Cancelada por transfobia E fazer piada Sobre isso Então Cara E é isso Eu não posso Também entrar Numa contradição Ética e moral Com as minhas próprias Crenças Não dá para eu indicar Félix para sempre Depois ficar recomendando Harry Potter Para as pessoas Porque eu acho Muito contraditório Eu acho que A gente tem Um milhão de histórias De fantasia Um milhão de histórias Incríveis Sem dúvida Hoje em 2023 Com muito mais representatividade Não tem porque Eu não falo sobre Harry Potter Nas minhas redes Acho que Deu Galerinha Acho que já deu De Harry Potter É isso Boa Gostei Bom Para a gente A gente tem duas coisas Aqui para fechar A primeira delas Eu queria que você contasse Então um pouquinho mais Do romance Do que você está escrevendo Demais Você já tem data Para sair Está no momento Um pouco dele Qual que é a outra coisa Quer adiantar a outra coisa Não Aí a outra coisa É um ping pong Que eu vou fazer com você Aí você vai ter que ser Ok A gente está aí Vendo Resolvendo toda a parte comercial Junto com a agência Então acho que em breve Terei novidades para vocês Ele já está escrito Ou você ainda está escrevendo Eu estou terminando De dar aquela última lida Revisada A última reescrita Mas a história Está pronta Exato Mas a história em si Está pronta E eu estou muito feliz Com o que eu consegui fazer com ela A gente tem um casal de namorados Que trabalha num café É um café temático De filmes e histórias de terror Então tem tipo uma estátua Do Freddy Krueger Na entrada Tem pôsteres de filmes antigos Que é uma das minhas Grandes paixões E eles são dois namorados É um casal de meninos Eles trabalham nesse café Bati no microfone Foi mal Eles trabalham nesse café E eles fazem um tweet Contando a história deles Então eles começaram A trabalhar juntos Passaram tanto tempo juntos Que se apaixonaram Começaram a namorar e tal E esse tweet viraliza O café vira um grande ponte LGBTQIA+, de São Paulo Que demais Eu ia perguntar isso A história passa em São Paulo Aqui em São Paulo Eu preferi começar falando Sobre a minha realidade Sobre aquilo que eu conheço Sim, claro E eu sou muito apaixonado Por São Paulo Eu acho uma cidade incrível Sem dúvida É um livro Barra homenagem Para a minha cidadezinha Então cidadezinha E aí eles Viram esse grande ponte Queer em São Paulo Até que aos poucos Alguns clientes Começam a desaparecer Do café E uma pessoa ali Que está envolvida na história Aparece morta De um jeito muito específico E agora eles vão Tentar se juntar Para desvendar O que aconteceu O que está acontecendo Por que essas pessoas Estão desaparecendo E aí a gente tem Um mistério aconchegante Em São Paulo Com várias gays E com romance Embalado no romance Exato Ah que demais Então Você falou Tem data já? Não Você está fechando Mas é esse ano ainda Talvez Eu espero que sim Eu entendo Não bota mais pressão Nossa Quando eu comecei A falar com as meninas Da agência Eu falei Gente Três meses Eu escrevo esse livro Fechou A história está pronta Na minha cabeça Passou um ano e meio E eu não tinha terminado Terminei agora É não Ontem eu estava Num evento Com a Que estava A A Oh meu Deus Marta Esqueci agora O sobrenome Nossa Deu branco total Enfim Que escreveu Chuva de papel Que acabou de lançar Pela Companhia das Letras E ela escreveu A Vida Invisível De Eurides Gusmão Que é uma mulher Que é incrível A história é linda A história é maravilhosa Que demais Tipo Como ser invisível Quantas pessoas invisíveis Infelizmente Vive De alguma forma E aí Ela estava falando isso Ela falou Olha Esse livrinho Que está aqui Essas páginas Eu fiquei dois anos Escrevendo E fiquei seis meses Revisando Então isso aqui São dois anos e meio De trabalho É muito doido Marta Batalha Marta Batalha Boa É muito maluco E a gente às vezes pega Lendo uma tarde E não tem ideia Não tem ideia Todo trabalho Todo suor É muito doido Eu comecei Eu já Obviamente Já fazia um movimento Muito De vontade própria Assim De incentivar autores nacionais Mas depois que eu escrevi Meu livro Cara Entrei de cabeça A gente precisa Precisa demais Porque é um trabalho Absurdo É Sem dúvida Não Eu sou fã Da literatura nacional Eu gosto muito Da literatura internacional Muito Tem grandes autores Os portugueses Que eu amo De paixão Nossa senhora Principalmente Mas eu acho que a gente Precisa falar da nossa literatura A gente tem muita coisa boa E principalmente A literatura contemporânea Eu tenho levantado Eu tenho levantado Essa bandeira Aqui Tem muita coisa Em todos os lugares Que eu vou Eu faço questão De estar Eu faço questão De apoiar Porque Às vezes Os autores falam Ah eu vou te mandar o livro Eu falo Não eu quero comprar Sabe Para apoiar o projeto Então Eu sou Essa bandeira Se depender de mim Eu não vou cair nunca Essa bandeira Demais Porque a gente tem muita coisa boa Eu sou muito apaixonado Pelo que a gente está produzindo De literatura contemporânea E depois Quando você começa A ler mais histórias Nacionais Principalmente as contemporâneas A gente começa a ver Como a nossa relação Com a leitura É muito diferente Porque é tão identificável Exato A gente vê ali Uma realidade Que é tão mais próxima Da nossa E é tão diferente De ler algo Que é muito distante Exato A gente cria toda uma outra Relação com o livro É uma experiência muito única Exato Você acaba ficando Muito mais próximo Da história Porque fala de uma rua Que você passa Todo dia Que você passa Uma vez por semana Enfim Fala de um bar De uma padaria X Que você tem conexão Com certeza É maravilhoso demais Nossa senhora Ó Pra gente finalizar aqui Infelizmente Poxa Falaria muito mais aqui Esse episódio Podia ser três horas É A gente vai fazer Um quadro aqui Que a gente chama De ping pong pages É tipo Que você lembrar Se não lembrar A gente passa também Pro próximo Não tem problema Resultado Não lembrei de nada Zero respostas Um livro Foi assim que tudo explodiu Um autor Rafael Montes Muito bom Maravilhoso Eu sou muito fã Aliás Acabei de ler Dias Perfeitos O primeiro livro dele Eu fui apaixonado Esse livro é um surto Completo Eu quero Já tô assim Qual que foi seu próximo Jantar secreto Tem seu próximo Todo mundo fica me falando isso Nossa Precisa ler hoje Ele lhe quatro vezes Já tá decidido Jantar secreto Nossa que craque O Rafael É craque demais Meu Deus Que livro é esse Um personagem Dorian Gray Maravilhoso Uma pessoa que fala De literatura Pra seguir nas redes sociais Além de você Além de mim Arroba o Thiago Valente Em todas as redes Eu vou falar Cara me recusa A falar uma Eu vou falar Maria Ferreira Maria Ferreira Faz um trabalho Incrível Falando sobre Diversos tipos de literatura Mas ela fala muito Sobre leituras Decoloniais Que eu acho genial E vou fazer Uma indicação Geralzona Toda a galera Que fala de livro No TikTok Tem uma galera fera Lá Bota a hashtag BookTok Brasil Exato Tem uma galera incrível Vai lá que tem muita gente Tem muito conteúdo legal Muito conteúdo legal Às vezes eu entro Pela hashtag também Pra ver coisas mais aleatórias Meu é perfeito É incrível Tem muita gente E um podcast Você tem o hábito De ouvir Não precisa ser literatura Pode ser qualquer podcast Gente podcast É o meu fraco Eu preciso de podcasts 24 horas por dia Esse aí eu vou me inscrever agora Eu preciso de podcasts 24 horas por dia Mas tem um Tem um podcast Que é o Já é parte da minha rotina Já é religioso Assim pra mim Que é o Diário de Bordo Da Jéssica Greco Do Leandro Neco Eles são um casal Que começou ali na quarentena Eles decidiram fazer um Diário de Bordo Da quarentena Que ia durar 15 dias E eles estão aí há 3 anos Fazendo um programa diário Que demais Falando sobre a vida deles Contando sobre a vida deles Tem um episódio que eu participo Que eu falo sobre o BookTok Sobre livros lá Mas pra mim Eles são exatamente Esse movimento que eu falei Eles usam podcast Pra falar sobre a vida deles E a partir disso A gente se identifica A gente vê que as questões Que a gente vive São muito plurais Muito mais conjuntas Do que específicas Do que individuais Do que individuais Sem dúvida E é muito legal Porque eu entendo Como as pessoas se sentem Consumindo o meu conteúdo Porque eu tô ali com eles Todos os dias Que é quase como se eles Fossem da minha família Já, sabe São meus amigos E aí eu É muito legal ter essa relação Com outra pessoa Pra entender como os seguidores Têm essa relação comigo também E eu sou muito fã deles Me inspiro demais neles Nossa, demais Porque a dica Diário de Bordo É incrível Então pronto Tá, dica aí Chegamos ao fim Nossa, como eu falo Meu Deus do céu Eu sou quietinho O dia inteiro Nossa Mas liga o microfone Maravilhoso Então assim Primeiro eu queria Te agradecer demais Eu sei que essa agenda É Enfim É mega, mega, mega Full É Que bom que a gente conseguiu Meu, o papo foi maravilhoso Sério Eu amei demais Foi muito gostoso Acho que foi até melhor Do que eu esperava Pra nossa Pra nossa alegria É Foi incrível demais Então tio Eu queria te agradecer demais Queria te parabenizar Pelo trabalho que você tá fazendo Seu trabalho é incrível Obrigado Você é Você é inteligente Você é Criativo Você é original Então assim Por favor Só Só continue Não Porque assim Meu A gente precisa de você Parabéns Seu trabalho é incrível 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 Eu tenho acompanhado aí E de verdade Sou muito fã do seu trabalho De verdade mesmo Muito obrigado Uau Significa muito Eu não sei nem responder Eu vou deixar sem resposta Aqueles Obrigado Significa muito De verdade Faço tudo com muito carinho E ter um retorno desses Faz tudo valer a pena Obrigado mesmo Não imagino Gente Espero que vocês tenham gostado Eu amei muito a nossa conversa Você poder falar sobre tantos assuntos Não deixem de me seguir Arroba o Thiago Valente Em todas as redes O Thiago Valente O Thiago Valente Não é qualquer Aqueles né Exato Thiago Valente sem H No TikTok Instagram Youtube Scooby Qual mais? Be Real Em todo Nossa Em todo lugar Então super obrigado Tati Mais uma vez Delicioso De verdade Eu converso com você aí E pessoal Super obrigado aí Vocês que acompanharam a gente aqui Nesse papo delicioso Gostei demais Demais De fazer Tenho certeza que vocês vão curtir Ou curtiram né Acabaram de assistir E curtiram o episódio Se divertiram tanto Quanto a gente se divertiu aqui Foi super solto Super espontâneo mesmo Como é a ideia da gente fazer Desse projeto Então super obrigado aí Pela audiência de vocês Não deixa por favor De seguir a gente aí Nas redes sociais Youtube Sininho Que a gente tá aqui Sempre preparando De uma forma muito carinhosa Esse conteúdo pra vocês E logo logo A gente tem novos Novos convidados E novos episódios Aí pra vocês Não deixa de assinar o canal Que você fica sabendo Em primeira mão aí Tá bom Um beijo Fica com Deus E a gente se vê em breve Tá bom Beijão E a gente se vê em breve 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 E a gente se vê em breve